Olá! Tem vídeo novo aqui no canal! Looks incrível! Vamos conferir? Olá, meus amores! Tudo bem? Espero muito, muito que sim, viu? Bom, eu selecionei alguns modelos de vestidos longos e eu espero muito que vocês venham gostar! Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando aí seu like carinhoso! E aqueles que não forem inscritos no canal, se inscreva! Eu estarei aqui esperando vocês com todo carinho do mundo, ok? Bom, vocês podem observar que eu selecionei alguns modelos de vestidos longos, estampados, cores neutras, leves, suaves e também cores lisas! Se vocês gostam de vestidos longos, deixe aqui o seu comentário abaixo, deixando a sua opinião também daquilo que vocês gostariam de ver aqui no canal! Eu vou amar interagir com vocês, ok? São modelos de vestidos longos, chiques, elegantes, que vestem super bem, que tem um caimento maravilhoso! Muitos modelos são muito fresquinhos, que você se sente muito bem vestida e bem à vontade, para todas as ocasiões! E esse foi o nosso vídeo especial do dia! Espero muito que vocês tenham gostado! E aí, o que vocês acharam? Deus abençoe vocês! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Beijos! Tchau, tchau!